Olá meu povo, tudo bem? Onde você está hoje, Luciano? Estou aqui em Monção. Para quê? Para visitar a cidade, claro. E para fazer uma coisa que eu sempre gosto de fazer aqui na Europa, é cruzar fronteiras. Então, a gente vai, estamos aqui em Portugal, vamos cruzar para ali, que é Salva Terra do Minho. Então, no Brasil eu sempre tive curiosidade de como é que se cruza uma fronteira de um país para o outro. E aqui é normal. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Aqui. A gente está aqui, que é Portugal, vamos para ali, que é Espanha, Salva Terra do Minho. Então é isso meu povo, vem comigo cruzar mais uma fronteira do mundo. Eu acho que esse aqui é o Rio Minho, né? Se eu estiver errado, eu corrijo aqui, mas eu acho que essa é o Rio Minho. Aqui é Valença, aqui é Valença não, é Monção, que é aqui. E passando, que eu acho que é o Rio Minho, Salva Terra do Minho. Salva Terra do Minho? Ih, o outro ali. Que é isso meu povo? O outro gritando ali. E ali é a Fortaleza de Salva Terra. Antigamente, né? E tinha aquelas guerras de Portugal com Espanha. Aqui era uma das defesas, né? Porque aqui, se eu não me engano, até para ter lugares do Rio que é mais rasinho, que dá para passar a pé. Aqui eles fizeram uma ponte, né? Mas tem um lugar que o Rio fica estreito e dá para passar pelo Rio. Então é isso. Olha aqui, que bonito. Mais uma cidade da Espanha, conhecendo. Aqui fizeram um deck, ó. Deve ter uns barquinhos aqui, né? Para passear. Olha o Rio Minho. Olha, Jesus. Devagar que eu tenho medo. Olha o Rio Minho. E aqui é a ribeira deles, né? Olha o Forte de Salva Terra do Minho. Vamos cruzar ali. E ali é legal o que acontece. Na Espanha, como a Galícia, que é uma região da Espanha. Se você está falando que você está na Espanha, eles brigam com você. Você tem que estar falando que você está na Galícia. Então, eu quero mais uma placa ali, pichada. Vocês vão ver a placa pichada. E o governo bota a Espanha e eles picham para a Galícia. Porque aqui é a Galícia para eles, né? É, meu povo. Chegando aqui. É alto, é alto. Olha o Forte ali. E vamos conhecer um pouquinho dessa cidade. Pequenininha aqui. Na fronteira, olha o Polícia ali, ó. Olha o Polícia ali, meu povo. E o Forte ali. E aqui a placa para mostrar vocês. Que eles picharam. Picharam. Que aqui não é Espanha, não. Aqui é só a terra do Ninho. É a Galícia. Olha aqui. Mais uma fronteira cruzando. E aqui eles picharam. Aqui, ó. Aqui eles picharam a placa. Para mostrar que eles estão aqui na Espanha. Aqui é a Galícia. Ali é a terra do Ninho. Então é o Ninho mesmo. E aqui é o Rio Ninho mesmo. Não estou tão ruim de uma geografia, não. Ali é a placa, né? A Eurocidade, né? O que é a divisa aqui. Mostrando ali Monção e Sábado a Terra do Ninho. Deixa eu tirar a foto aqui. Das placas. Que eu gosto. Uma placa, né? Peraí que eu estou com a cama e eu estou filmando. Peraí, meu povo. Mas deixa eu tirar aqui. Ó. Tira. Ó, tu não quer tirar. Então é isso. Até mais. Já estamos aqui. Em cima do Forte. E ali, ó. É o Ninho. Ali é a ponte que eu atravessei. A ponte que separa os dois cidades. Os dois países. Aqui. É aquele lugar que os soldados ficavam antigamente, né? Hum, o pessoal está urinando aqui, hein? Dá uma limpeza, hein? É o telefone está tocando. Peraí. Ali.